Ervilha só se for fresca. Tem gente que acha que ervilha dá em lata, mas a ervilha fresca de verdade tem um sabor muito melhor. É um sabor mais verdinho, adocicado e tem a vantagem da textura, que é mais crocante. Pra mim, ervilha é ingrediente coringa, sempre tem em casa, ou melhor, no congelador. A ervilha fresca congelada não tem nada mais além de ervilha, por isso é uma opção super saudável. Com esse purê que eu vou preparar agora, eu acho que te convence a fazer a mesma coisa na sua casa. É do congelador pra panela, sem escalas. Depois de refogar a ervilha com a cebola temperada com sal e pimenta, pode colocar um pouquinho de água pra terminar de cozinhar. E aí O peixinho do dia-a-dia nunca mais vai ser o mesmo. Ó, na verdade, ervilha fresca congelada nem precisa cozinhar. Tem uma receita de salada bem diferentona, que é baba de fazer e as crianças adoram. É só misturar as ervilhas descongeladas com atum sólido em água e cebola picada bem fininha. Aí é só montar em folhas de alface, firmes, pequenas, como a romana. Pra temperar, vai um molho de mostarda, azeite, mel e vinagre. Bater de atum é coisa do passado. Ervilha fresca comprada na feira precisa cozinhar em água com sal até ficar macia. Essa aqui ainda vai ser assada. Por isso, tem que secar bem. Assim elas ficam mais crocantes. Aí vai azeite, sal e pimenta do reino. E pra perfumar, vai cominho e canela em pó. Agora é meia hora no forno. Ervilha fresca, versão petisco, quentíssimo. A ervilha já cozida ou descongelada, vai pra massa da panqueca. Aqui eu bati ovo, leite, farinha, manteiga e fermento. Vai um pouquinho de manteiga na frigideira. E cada colherada forma uma panquequinha. Sirva com ricota temperada e folhas de manjericão. Música Cortar ervilha por ervilha não é o caso, né? Vamos de grão inteiro, mas também dá pra bater tudo no liquidificador ou no mixer. De que maneiras você pode servir a ervilha? Vamos lá! Refogada, refogada e cozida, salteada, assada, mas ei, também dá pra fazer cozida no vapor, viu? Ervilha fresca tem um sabor fresco, adocicado e ao mesmo tempo umami. E ela vai muito bem com sabores igualmente frescos, como o da hortelã que a gente viu por aqui. Coentro, limão e pimentão são outros alimentos que combinam igualmente bem com ervilha, como nesses preparos. Tudo bem verde no dip de ervilha com abacate, que é temperado com coentro. Junto com as raspas de limão, a ervilha dá uma dose de frescor pra esse risoto de linguiça. O macarrão Primavera é todo leve. Ele tem, além de ervilha, abobrinha, pimentão amarelo e queijo. Sabe qual a vantagem de se inscrever aqui no canal Panelinha? É que além de saber das novidades, e são muitas vindo por aí, você também pode interagir com a gente. Dá uma fuçada na lista de vídeos que tem dessa série e o que tem na geladeira. É ingrediente que não acaba mais. Ótimo pra quem gosta e pra quem precisa cozinhar no dia a dia. As receitas completas com ervilha fresca estão lá no site Panelinha. Tchau, tchau.